Calcule o gasto com gasolina para uma viagem de volta entre João Pessoa e Cajazeiras, sabendo que a distância entre as duas cidades é 600, o consumo é 10 km por litro, o preço médio é 6 km por litro. Meu Deus, Janato, como é que eu vou fazer isso? Desse jeito, com o método tradicional, você não vai fazer nada. Com o nosso método, você vai começar assim, sublinhar para interpretar. Repete comigo, sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar para interpretar. Vamos lá, como é que sublinha para interpretar? Vai sublinhar o que é importante. Calcule o gasto com gasolina para uma viagem de ida e volta, sublinha, entre João Pessoa e Cajazeiras, sabendo que a distância entre as duas é de 600, o consumo médio de um carro é de 10 km por litro e o preço médio é 6 reais por litro. Ele quer quanto vai gastar. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Sublinhar para interpretar. Sublinhar, agora eu vou voltar. Cara, é um problema de operações com números naturais. Por quê? Cara, eu vou ter que primeiro achar quantos litros ele usou para depois multiplicar. Aqui eu vou dividir, depois multiplicar. Opa, interpretei. O método dos 50 diz o quê? Operações com os números naturais. É assim que aí você interpreta, tá? Operações com naturais. Todo probleminha que faz dividir e tal. Operações com... Vou botar com os inteiros porque no edital está inteiro. Operações com os inteiros. E aí, como é que eu resolvo? Aí entra a técnica R. O que é a técnica R, galera? O que é a técnica R? Técnica R é estudar, revisar e exercitar. Você já sabe o que fazer. Aqui é faz conta, beleza? Roseli, já te respondo, tá? Agora vamos lá comigo. Ele fala que a distância entre as duas cidades é 600. Só que ele faz uma viagem de ida e volta. Então, qual o total de quilômetros que ele faz, galera? Ele faz 600 indo e 600 voltando. Então, o total é 2 vezes 600 que dá 1.200 quilômetros. Beleza? Esse é o total. Agora, qual é o consumo dele, galera? O consumo dele vai ser 1.200 divididos por 10. Por quê? Ele faz 10 quilômetros por litro. Então, qual vai ser o... Quantos litros, né? Perdão. Para ficar... O consumo dele são 10 quilômetros por litro. Já fui direto. Agora, quantos litros ele vai precisar? É só eu pegar 1.200 e dividir por 10, porque ele faz 10 quilômetros por litro. 1.200 dividido por 10, beleza? Corto esses dois zeros. Quantos litros ele vai ter? 120 litros, beleza? Agora, qual é o preço médio do litro? 6 reais. Então, quanto ele vai gastar? Quanto ele vai gastar? 6 vezes 120. 6 vezes 120 dá 720. Ele vai gastar isso. Qual é o gabarito? Letra D. Se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do MPP Correios, eu vou falar com você agora como. E você vai poder garantir 75% dos pontos da prova. Você vai ter acesso às matérias que representam 75% dos pontos da prova. É metade da prova, mas em termos de pontos, porque matemática e português juntos contam com 45 pontos e o total de pontos da prova são 60, sendo que são 50 questões e 25 são de matemática e português. Ó, nosso curso. Você vai ter no nosso curso, quando eu entrar, você vai ter um curso de matemática básica. Eu vou te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você só vai mudar para o curso de matemática para o Correios quando tiver aqui, craque. Depois você vai ter um curso de matemática para o Correios com todo esse conteúdo. Curso de português do zero para os Correios com o professor Arnaldo. Inclusive, se não o conhece, segunda-feira que vem vai ter uma aula de interpretação de textos para a IBFC com ele, tá bom? Um cronograma de estudos do zero ao avançado. Isso mesmo. Você não vai ficar perdido. A gente vai te mandar do zero até o avançado, começando a matemática básica. Cada dia você vai ter aula, a saber a aula que vai estudar. É um planejamento que você sozinho não faz. Então, dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. Dia 3, estuda isso. Suporte, tira dúvidas do aluno. Se tiver alguma dúvida abaixo da aula, tem o suporte. PDF de acompanhamento para você baixar e ir acompanhando a aula. E resumo da aula. O que é o resumo da aula? São todas as minhas anotações da aula. Isso daqui, todas as anotações. Tudo isso, na hora de montar o resumo, é sensacional. Se você falar com a minha equipe agora, só o curso de matemática, o investimento é 327. E só o curso de português, o investimento é 327. Os dois juntos, 654 reais. Cara, pensa no salário que você vai ter. O seu salário é quatro vezes isso. O primeiro, já pagou. Onde você vai investir um valor e vai voltar quatro vezes ele? Lembrando que esse valor é para a vida inteira. Pode ir multiplicando eternamente. Mas a gente está preparando, preparou uma promoção especial por tempo limitado para esse curso. De 654, você vai pagar apenas 12 de 33,76 no cartão de crédito. Podendo parcelar em 12 vezes. Ah, eu quero parcelar em menos vezes, Renato. Na hora da compra, você seleciona a quantidade de parcelos. Tá? E se você pagar à vista, tem um desconto maior. Por quê? À vista, pessoal, você vai ter dois cursos, os dois cursos pelo preço de um. À vista, 327. E à vista, você pode pagar no Pix e no cartão de crédito. Então, não perde tempo. A minha equipe está colocando agora no chat o link. E se você está vendo a gravação, o link está aqui. Olha, o primeiro comentário. Vai nos comentários. O primeiro comentário tem o link desse curso. Vem, que dá tempo para você continuar. Mas a gente não parou por aí. Já tem essa promoção especial. Vamos melhorar essa promoção? Olha aí, ó. Nós estamos te dando dois bônus. O bônus 1 é um curso de exercícios de matemática para IBFC. Isso mesmo. Uns assuntos para você. E o bônus 2 é um curso de exercícios de português. A gente está te dando. É de graça isso daqui. É que está dentro da promoção especial. Você não vai ter que pagar nada a mais para ter acesso ao curso de exercícios da banca. Você vai estudar com a gente, vai aprender e depois vai exercitar com a banca, tá? Ó, além disso, tem uma garantia de sete dias e um ano de acesso. Beleza? Então, não perde tempo. O link está na descrição. São 12 de 33,76. 33 reais e 76. O que é que tu faz com isso hoje em dia, por mês, para mudar de vida? Ou 327 à vista. Beleza? Então, não perde tempo. O link está aí. É isso. Começou. Hoje é o primeiro dia. Já começa. Amanhã abre as inscrições. Vamos juntos detonar. Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau.